Essa é o Carlinhos? Foi bom, né? Foi bom? É E você... Qual foi a música que você fez lá de sucesso? Canta aí um pouquinho aí Essa E a outra parte da música como é? Ela é a outra minha frente Ela é você Ai, amor Pronto Bem alto, bem alto mesmo, Carlinhos Vai bem forte Chega você, meu preto É covadinha Mas não esqueça Que você Foi minha um dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo peso seu Valeu, Carlinhos